A Faculdade de Educação Física da Unicamp organizou em dezembro o 6º Congresso de Ciência do Desporto e o 5º Simpósio Internacional de Ciência do Desporto. É uma alegria que a FEF tenha mantido não só a tradição, mas conseguido fazer com que o Congresso seja cada vez mais forte, mais concentrado e, sobretudo, se mantenha como uma referência para as pessoas que gostam dessa área. Vale registrar também, pelo que eu vi na programação que a faculdade montou, a perspectiva do Congresso ter muitas áreas de conhecimento e contemplar o maior número possível de áreas, fazendo com que nós possamos ter um público diversificado de pessoas e profissionais e fazendo com que essas áreas possam se integrar em uma ação coordenada e produzida pelo Departamento de Ciência do Desporto e também pela direção da faculdade e pelo pessoal que coordena esse projeto. Eu acho que esse projeto tem, com esse tipo de posição, especialmente num ano difícil como foi esse ano, com carência de recursos públicos, nós já tivemos momentos mais de captação de recursos melhores, mas ele acho que consegue hoje, ele conseguiu estar vivo e atento e ativo esse ano exatamente porque ele conquistou um espaço dentro da agenda acadêmica de profissionais dessa área que todos os anos já esperam esse momento para poder vir aqui estudar um pouco conosco e também muito nos ensinar. Portanto, eu queria parabenizar a Faculdade de Educação Física pelo projeto, agradecer as pessoas que aceitaram os convites da faculdade e, consequentemente, da Unicamp para vir participar conosco e, sobretudo, dizer da minha alegria de ver que este projeto, que já tem aí seus 12 ou 13 anos, ele está cada vez mais forte. Durante o evento, foram abordados temas relacionados às ciências do desporto nas áreas de treinamento esportivo, biomecânica do esporte, modalidades paralímpicas, sociologia do esporte, atividade física e promoção da saúde, pedagogia do esporte, psicologia do esporte e neurociências, gestão esportiva, fisiologia esportiva e políticas públicas relacionadas aos mega-eventos. Este sexto congresso de ciências do esporte visa, sobretudo, congracenar com os professores de educação física e áreas afins. O que chamamos de áreas afins? Todas as áreas da saúde, de exatas e de humanas, principalmente. Então, é esse congraçar de ideias, de propostas de trabalho, de intervenções naquilo que aponta para a ciência do desporto, que é a temática básica desse congresso. E, suposto, estão aqui pesquisadores que estarão aqui mostrando suas pesquisas, alunos de pós-graduação, nível mestrado, doutorado, alunos de graduação de diferentes temáticas, de diferentes graduações, buscando aqui avanços nas suas carreiras, avanços nas suas propostas de investigação. Então, este é o pressuposto básico deste sexto congresso de ciências do desporto. Esporte de alto rendimento foi o tema da conferência de abertura, ministrada pelo professor titular da Universidade de São Paulo, Antônio Herbert Lancha. A nossa estratégia nessa palestra de abertura é, junto à assistência, fazer uma certa provocação do que é o desporto de alto rendimento, de alta performance. Então, colocar as variáveis que são importantes, como a minha área de atuação é a nutrição, é lógico que eu puxo um pouco para a minha área isso, mas fazendo provocações para que os alunos, os participantes, de uma forma geral, possam fazer uma nova abordagem sobre o que é o esporte, que é uma das áreas que tem mundialmente maior fonte de recursos. Então, você vai ter armamentos, que tem bastante recursos, e o esporte também tem bastante recursos. Então, que os alunos criem essa mentalidade bastante ampla de que é uma área que é muito possível se evoluir no país, mesmo na situação de crise que nós vivemos hoje. Então, esse simpósio faz com que o aluno possa identificar, nesse universo que é o esporte, possibilidades para a evolução do seu conhecimento, trazendo novas informações para a sociedade e trazendo um benefício para todos. Ou seja, a pessoa que vai fazer da atividade física, a sua performance, o seu resultado, que é o atleta, ele pode com isso contribuir de uma forma importante para a sociedade brasileira como um todo. Legenda Adriana Zanotto